Bom dia camaradas, chamo Alexandre Frias Pintos, estou aqui a tentar representar a Moçomquia. Eu confesso que não tensionava propriamente cá vir, mas vou tentar representar os camaradas o melhor possível e não os envergonhar demasiado. Foi a primeira convenção a que vim, espero que seja a primeira de muitas. Estou a apreciar bastante, conheci pessoas bastante interessantes, ouvi intervenções apaixonadas e pude conhecer-vos um pouco melhor. Também pude ver a diversidade que constitui o nosso movimento no nosso partido e perceber que é daí que vem a nossa força, de certa forma. Enquanto eu tentava preparar esta intervenção, confesso que coloquei-me várias vezes a questão de qual seria o seu objetivo. Quer dizer, nós estamos aqui todos, somos cerca de 300 delegados e delegadas, eleitos por 5 moções para as representar, com alguns outros grupos que também intervêm, numa fase em que vamos essencialmente votar a moção orientadora do nosso partido durante os próximos dois anos. Poder-se-ia dizer que nesta fase o resultado, qual será a moção que vai ganhar, já é conhecido, até se poderia dizer que já era conhecido há alguns meses atrás, antes da convenção ser organizada, de modo que a questão que eu me colocava era o que é que eu vinha cá fazer. No fundo o que eu decidi foi tentar utilizar este espaço, este momento que nos é concedido, talvez não tanto para vos falar a voz delegados, porque vocês já estão bastante convencidos, são pessoas excelentes, não tenho nada contra vós, mas vou tentar dirigir-me um pouco mais aos bloquistas e talvez alguns não bloquistas, mas alguns comunistas que nos estarão a ouvir a partir da internet. Neste momento nós vivemos numa época em que um liberalismo selvagem e violento está a destruir o nosso planeta, está a queimar e a abater os pulmões que nos mantêm em vida, está a destruir os oceanos e a asfixiá-los, está a estilhaçar as nossas famílias, está a abusar de todas as pessoas que aqui estão, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro, é um sistema económico quase poderia ser comparado a uma religião que nos está a levar para o abismo, que sabe que está a morrer, que vai morrer de uma forma ou de outra, ou com a morte da nossa sociedade, da nossa civilização, ou então porque nós vamos conseguir acabar com ele e que nesta fase em que sente a sua morte que se aproxima, vem e vai de novo ao esgoto buscar o verme fascista para se tentar defender e tentar aguentar a festa durante mais algum tempo enquanto o navio se afunda. A única esperança que eu vejo e acho que grande parte de vós que aqui estão e que estão a ouvir-nos vêm para lutar contra esta corja é a esquerda. E quando eu falo de esquerda eu não estou a falar de uma esquerda social-democrata murcha, fraca, que cede, que trai e que sempre falhou em todos os momentos decisivos ou estou a falhar de uma esquerda radical que é capaz com os seus princípios de marcar posição, se defender e lutar por nós. Para mim é isso que o Bloco de Esquerda deve defender. E nós que devíamos ser essa esquerda, essa esquerda radical que defende a nossa sociedade, o nosso povo e os outros povos, em que é que estamos, pois sinceramente eu acho que estamos bastante fracos, que nos tornamos fracos, que neste momento somos incapazes de dirigir as discussões, que reagimos e que respondemos em vez de atacarmos e de marcarmos a discussão a nível nacional. Neste momento estamos desmobilizados, basta olhar para este ato eleitoral que acabou de acontecer, coisa de três bloquistas em cada quatro não se manifestaram e isto não é aceitável num partido que devia basear-se nos seus militantes. E eu não estou a atacar os nossos militantes, eu acho que elas são pessoas excelentes e eu pude conhecer algumas delas, principalmente aqui. Eu estou aqui a representar a minha moção com três votos, isto é uma vergonha de certa forma. Eu pertenço ao núcleo da Europa, nós somos coisa de 80 militantes num universo de um milhão e meio de portugueses. A nossa atividade varia entre o zero e o nulo e sinceramente se nós pegássemos nestes números e os transposéssemos para a realidade nacional, haveria talvez, no melhor dos casos, coisa de 600 militantes em todo o bloco de esquerda. Neste momento nós andamos à deriva, deixamos-nos levar pelos devaneios da comunicação social, da última moda que está a ser discutida esta semana, tornamos-nos complacentes, somos essencialmente algo que, mais uma roldana que obedece aos ritmos do tambor desta república burguesa e para mim isto é patético, de certa forma. Não é aquilo que nós temos de ser, nem que devemos ser. E quando eu digo isto, eu não estou a atacar ninguém, não estou a atacar nenhum grupo, eu não estou a atacar as pessoas que deram a sua energia por este movimento, continuam a dar a sua energia todos os dias, tudo que podem, mais do que podem, por este movimento. O que eu estou a dizer é que estamos a falhar e estamos a ter um falhanço coletivo. Para vencermos o inimigo, para vencermos a nossa civilização que vai colapsar se não fizermos nada, para destruirmos este sistema económico que é obsceno e moral, que ataca o nosso povo, que ataca todos os povos, para construirmos um mundo melhor para todos, independentemente do seu género, da sua raça, da sua etnia, religião, orientação sexual, seja o que for. Na minha opinião, nós temos simplesmente de olhar para quem está nesta sala, temos de falar com as pessoas que estão a ouvir-nos, com os nossos militantes, porque nas nossas fileiras nós temos pessoas extraordinárias, nas nossas fileiras nós temos resistentes ao fascismo, temos pessoas que foram forjadas na adversidade, conseguiram, contra tudo, criar um mundo melhor, permitir à minha geração não viver a violência fascista com que eles viveram, pelo menos durante uma fase da vida deles, temos pessoas com uma clareza de espírito que eu encontro raramente, com um sentido de camaradagem e de clareza moral que, por vezes ao falar com eles, eu sinto-me envergonhado, para dizer a verdade. Temos pessoas criativas, temos pessoas empenhadas, temos pessoas que querem fazer algo e, neste momento, nós não estamos a aproveitá-las, não estamos a dar-lhes um modo de lutar. Na minha opinião, para invertermos o que está a acontecer neste momento, nós temos de-lhes a ouvir, temos de-lhes dar os meios para se organizarem, temos de-lhes dar a possibilidade para fazer aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas devem fazer. No fundo, o que eu quero transmitir hoje, e eu vou acabar em breve, para quem me está a ouvir, é que se achas que nós poderíamos ser mais, que temos de ser mais, que devemos ser mais, se queres contribuir, quer seja com a tua experiência, com a tua criatividade, com a tua força, aquilo que sentes dentro de ti, se achas que o rumo que estamos a seguir não é o correto e que temos de mudar, nesse caso, por favor, junta-te a nós, fala connosco, vem ter com as pessoas da Moção Q, ouve o que dizemos, lê o que escrevemos, assista a reuniões, eu garanto que não vais concordar com tudo que nós dizemos, não vais forçosamente aderir a tudo que escrevemos, é normal, eu também não, mas vais-te a perceber que aquilo que nós defendemos neste momento, esta política de bases, nós tentamos realizá-la e realizámo-la de modo interno, somos pessoas que se encontram virtualmente de forma regular, nós planeamos, nós organizamos, nós fazemos, e somos pessoas bastante diferentes, e o que eu vejo é que essas diferenças são as nossas armas, no fundo é a nossa força, somos uma quimera e espero que te juntes a nós. Muito obrigado, eu sei do resto do meu tempo. Obrigada.